Demorou tomar, não pode ir pra fazer Oh, 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 oh Cadê o isqueiro? Demorou tomar, não pode ir pra fazer Vai de daquele jeito, não pode brincar e ganha Dá um grite pra minha mulher que tá solteira O salitado, só maloqueiro Levanta a mão pro alto, a torcida do cruzeiro Bago tá louco, mas não se esconde A palma tá mal, vela e esconde Bagulho é louco, é sem caô Até tipo mineiro, mas falo no meu favor Bago tá louco, preste atenção Só os caponeiros cantam aí esse refrão Oh, 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 oh Cadê o isqueiro? Demorou tomar, não pode ir pra fazer Oh, 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 oh Cadê o isqueiro? Demorou tomar, enfrentar o rap DJ Fé em Deus que ele é justo Irmão, nunca se esqueça Carvalho a querer Levanta a cabeça do lugar Onde tiver, seja lá como for Tenha fé no caderno Não nasce dor Então, pode por nós pastor Lembra da gente no futuro dessa noite Irmão, sei que eu admiro sempre Vai dar de sexta-feira Irmão, função, uma tabela Desculpa em mim, eu vi Se tu vai ver em mim, eu vi Vai ser no futuro Tchau